Oi meus amores, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom, ó, vim com a minha pele preparadíssima hoje Gente, essa pele de hoje, não sei porquê, mas eu tipo, tô amando Não sei o que que eu fiz diferente hoje, enfim Make de hoje vai ser uma make em Tadai Que é algo que tá chamando muita atenção do pessoal Muita gente usando, confesso que eu tô louca por uma saia Tadai E um conjunto maravilhoso que eu vi, gente, eu tô tipo babando Enfim, não achei ainda Então vim com uma blusinha normal, baby look normal Né, e falei, vamos lá, gente, vamos tentar fazer essa make Tadai Porque é muito linda, tá muito na moda Muita gente tá usando coisas Tadai Então, eu vou trazer essa tendência pra vocês, né Eu espero que dê tudo certo, né Eu só espero que essa make saia, tipo, um bafo, amiga Um bafo mesmo Então, antes de começar, já dá aquele like aqui pra mim Verifica se você está inscrito aqui no canal, tá bom? Pra não se esquecer Vai que acaba o vídeo aí, você esquece de se inscrever aqui no canal, né Então, vai lá, dá meu like Se inscreve aqui no... Se inscreve aqui no canal E ativa o sininho, hein Não se esquece Conto com vocês Aproveita também vai pro Instagram, olha Tá passando aqui no fim, amiga Tô postando challenge, voltei a postar meus challenge de volta Então, conto com vocês, tá bom? Bora começar Ó, pele pronta Passei aqui um corretivo branco aqui Que é pra poder fixar mais a cor E a gente vai começar Vamos lá Vou usar três paletinhas Duas da Loura, né E essa aqui da Dapop Vamos começar, então Vou usar essa daqui, ó E vou usar primeiro a cor rosa Vou usar essa cor aqui Então, vamos lá Vou pegar aqui a cor rosa E vou passar ela bem aqui, ó Pra poder, gente, dar aquela esfumada Porque eu acho que isso aqui, amiga Já é o suficiente Ainda mais que eu acho que exagerou um pouquinho, né Enfim, vamos lá Vou aproveitar esse vermelho aqui também, já, ó Já vou pegar ele dessa paleta E já vou vir colocando ele aqui, ó Gente, eu acho que os dois se juntaram aí Não vai perceber o que é rosa, o que é vermelho Agora a gente vai para o laranja E eu vou pegar esse laranja da paleta da Dapop Que ele é um pouquinho mais forte Então Vamos lá Dessa mesma paleta Eu vou pegar o amarelo E já vou encaixar ele aqui, ó Agora, vamos para a cor verde Cor azul E agora, o roxo Ficou dessa forma Gente, olha que esquisito que ficou Eu espero que isso aqui vire um tie daí no final, viu Eu espero que fique maravilhoso Enfim Vou pegar esse corretivo aqui, ó Da Ruby Rose Para a gente fazer o recorte Então, eu vou colocar aqui um pouquinho aqui Nem tem muito corretivo, mas aqui Acho que ele já deve estar acabando Coloquei um pouco aqui Agora eu vou pegar esse pincel aqui, ó Aliás, vou usar esse mais pincel aqui, ó Esse lápis aqui, ó Esse lápis E esse aqui que já está sujinho Porque eu já tinha usado, né? Que é o pincel língua de gato menorzinho Então, vamos lá Fazer aquele recorte bem bonito Fazendo a linha do recorte Depois, a gente preenche Pronto Recortei aqui Aí agora A gente vai dar aquela preenchida Aqui por dentro Eu sempre gosto de começar Pelo lado mais difícil Para mim, né? Que é esse olho aqui Eu tenho um pouquinho de dificuldade nele De acertar que o Esse O arco-falo A gente fica de coisa Então Eu sempre gosto de começar por ele Uma coisa aqui para você também Que tem dificuldade É sempre bom a gente começar pelo olho Que a gente tem mais dificuldade E assim a gente levar o mais fácil É na direção desse daqui Eu assisti uma série na Netflix Que se chama Blow Up Acho que é isso É sobre maquiadores Enfim E aí ele sempre falava Gente, comece pelo lado Que vocês tem mais dificuldade Né? E o meu lado que eu tenho mais dificuldade É esse aqui Aqui, ó Eu vou puxar tipo um delineador Prontinho Make tie dye Pronto Só que não Né, amiga? Quase que eu pari de respirar aqui Para fazer esse Meu Deus Esse cut quiz Quase que não sai Enfim Vamos lá Vamos continuar Peguei aqui Quatro glitter Ó Peguei esse rosinha aqui, ó Mostro aqui atrás Para vocês Que é melhor Esse rosinha Peguei esse laranjinha Aqui também Eles tem uma puxadinha Para o tie dye, né? E peguei Esse vermelhinho E esse prato O que eu vou fazer com eles? Eu vou fazer uma misturinha Entre os quatro Vou pegar um pouquinho de cada E vou misturar um pouquinho Entre eles Fiz aqui uma laminha de glitter Vou mostrar para vocês, ó Fiz essa daqui E agora sim Vou pegar um pincelzinho de lápis Que é esse daqui E vou espalhar aqui Aleatoriamente Sem muito Sem muita regra Passei aqui a laminha de glitter Olha como que ficou Não dá para ver muito Mas Deixa eu ver aqui Um zoom bem dado Olha isso Os brilhinhos Está vendo? Eu não sei, gente Era para dar para ver Mas não, né? Vou pegar aqui O azul escurinho Fazer uma misturinha Entre o azul claro E o azul escuro Esses dois azuis aqui, ó E vou passar, gente Os cílios Vou pegar e vou fazer assim, ó Aqui dentro Pronto Finalizei aqui a maquiagem Aproveitei Fiz o contorno aqui na boca Com esse gel de sobrancelha Que eu gosto de usar E aí Vou aplicar o gloss Né? Porque dessa vez Não vou usar um batom Olha isso Estou apaixonada Nessa maquiagem Gente do céu Olha que lindo Ai, meu Deus Amei a maquiagem Achei que ficou Muito linda Me conta vocês O que vocês acharam Dessa maquiagem Estou arrumando aqui A câmera, gente E aí O que vocês acharam? Ficou um make tie-dye Eu achei que A única diferença Que deu aqui Foi esse rosa Se juntou um pouquinho Com o vermelho Enfim, né? Mas, gente Ficou perfeito Ficou muito lindo Eu super amei Eu espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Dá like aqui pra mim Não esquece Tá? Se inscreve aqui no canal E digita aqui embaixo Nos comentários pra mim O que você achou Da maquiagem Gente Dá sugestão de vídeo Aí também, né? Comenta aqui embaixo O que vocês querem ver Aqui de maquiagem Cabelo Enfim Qualquer coisa que vocês quiserem Anotar aqui embaixo Pra mim Eu vou anotar tudo No caderno Com toda a mão do mundo Tá bom? Então, um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau